Pede o tempo a solidão e vem pra mim Eu te amo, não me deixo triste assim Fica comigo, me amarei você Sei que me amasse, vou ter que esconder Salve as mãos e orgulhas nesse amor Mundo mais distante a terra da minha dor Esquerdo, sou eu com você Pisaremos nas mãos do prazer E aí, se lembra, a doce, a missão da Silva É só pra você essa canção Ah, a missão da Silva Agora, segura aí Uma corda de cama Amanhece na noite da corrida A noite desce no meu coração A perna que desce viva Só pra mim é sorrir lá A minha, meu amor Onde é que eu vou? Qual o caminho? A minha, meu amor A minha, meu amor Nosso carinho O lugar do meu amor O meu Deus O meu Deus O meu Deus A minha, meu amor O meu Deus A minha, meu amor A dor do teu rato vem rasgando dor, vem suspirando dor E morar de cima respirando gás A minha minha natureza não é peca pra lá Fazer amor, fazer amor do país Fazer amor, meu sorriso é natural Porque eu agora, meu amor, não seja um riso De ver, eu vivo nos amigos animais Onde o seu coração dispara, quando você chega Na minha mente é seca, na minha espelha de vela Que ela tem que as mãos entregar Periga tudo que separa, morre um sorriso Tô falando em velho, tudo mais Quando o meu corpo do doido, eu vou tomar A minha minha natureza não é peca pra lá Fazer amor, fazer amor, fazer amor, fazer amor Fazer amor, meu sorriso é natural É verdade Vou ver atrás do teu amor Não sei de um riso Viver contigo nos amigos animais Viver contigo nos amigos animais Boa tarde, também boa De lá, vamos subir um pouco Ah, 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 ah Ah, 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 ah O brilho da rua, o sopro lá A visão da criança em geral Fazer um mundo diferente a minha vida atual Preciso de você prestar atenção 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 Só você me respeite amor e paz Se o coração me sabe muito mais Desculpe o amor Não encontrei jamais Não, eu não encontrei Eu não encontrei Jamais, jamais, jamais Não, eu não encontrei Pra não o envolver, E o seu amor Ah, 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 ah Ah, 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 ah Uh, uh, oh, let me o feel A fazer isso Quero ver os jovens estornados, já, já, não vai Amar o tempo que te quero Espero por você Dizer que estou apaixonada Mas que nunca vai O que vou fazer? Quando estou pensando em mim Espeço quem sou Um dia vou me arrumar Se me fazer contas Vai ligar a rosa pra mim Vai ligar Viva, sonho que Eu quero ser feliz Tá em seus braços Dois minhas graças Contigo eu faço Eu sempre fiz a rosa de amor Meu coração que Desejo me passando Sonho acordado Virar mais formado Criou Tá bom, lá Zé, vamos Nossa Tô fazendo zoom irose aqui no ponto do pai Ó Pai Obrigada Mano, vem pra cá Vem pra ti Uh 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 Uh